Sou imperfeito, mas fui aceito Em Cristo, Filho de Deus É pela graça, não por meus feitos Eu não mereço, é dom de Deus Sopra, sopra em mim Vem, fui Não sei de onde vem Mas eu quero ir Sopra em mim Vem, fui Não sei de onde vem Mas eu quero ir Sou imperfeito, mas fui aceito Em Cristo, Filho de Deus É pela graça, não por meus feitos Eu não mereço, é dom de Deus Sopra, sopra em mim Vem, fui Vem, fui Eu quero ir Sobre a igreja, vem com teu Espírito Sobre a igreja, vem com teu Espírito Sobre a igreja, vem Sobre a igreja, vem Vem, vem, vem Sobre a igreja, vem, vem Sobre a igreja, vem, vem Vem, fui Não sei de onde vem, mas eu quero ir Eu quero, mas eu quero ir Eu quero, eu quero ir Mas eu quero ir Nós vamos ao chão e nós vamos ao chão e nós vamos ao chão Mas eu quero ir Aleluia!